Um dia você vai acordar e não haverá mais tempo Para fazer as coisas que você sempre quis Nem ter quem você sempre amou Então perceberá que só fez o que não gostava Só teve o que não amava E perdeu seu tempo de ser feliz Por fazer coisas da forma errada Plante aquilo que você quer colher Trate quem você ama como quer ser tratado Quem faz a sua história é você E o tempo, ele não para Essa é a reflexão para o dia Se você gosta, já se inscreve no canal Já compartilha, já deixa aquele like Para dar uma força aqui no canal Fiquem todos com Deus